Vamos para um caso de depressão. 30 anos, divorciada, sem filhos, médica, colega, ó, médico adora ter problema psiquiátrico. Psiquiatra, então, procedência remota e atual de São Paulo. Queixa principal, depressão desde 17. Então, vamos tentar resumir aqui. Desde 17 anos, cursando o último ano do ensino médio, começou a apresentar preocupação com vestibular, início de sintomas, sobrecarga de estudo, aí no segundo semestre passou a apresentar dificuldade de atenção e concentração, queda no rendimento, perda de interesse, desânimo, tristeza, falta de perspectiva, diminuição de apetite. Nunca tinha tido sintesa dessa forma. Descreve que sempre foi uma pessoa mais retraída, com pouca energia, alguns familiares consideravam desanimada, mal-humorada. Passou por uma avaliação psiquiátrica, foi diagnosticada com depressão, passou a fazer uso de citaloprã, apresentou uma melhora sutil da angústia, o citaloprã foi para 40, com melhora parcial de sintomas, refere que seu rendimento nos estudos apresentou um declínio importante e se recorda que no final do ano não estava mais preocupada com o vestibular, mas sim com a necessidade de recuperar suas notas e passar de ano. Por causa da ansiedade, sintomas, além de sintomas depressivos, começou a ter pensamentos intrusivos, perseverantes, de ser inútil, incapaz. A medicação, provavelmente por conta disso, foi lá para a fluvoxamina, pelo colega anterior, apresentou uma boa adaptação, fez uso até 200mg, com uma melhora parcial, no ano seguinte fez cursinho, dois anos de cursinho, ingressou na faculdade, mencionava que ao longo dos dois anos teve vários períodos de reagudização dos sintomas, fez uso de fluoxetina 60, paroxetina 40, sertralina 100, nenhuma medicação trouxe remissão completa e sustentada, segundo ela. Durante a graduação, continuou a apresentar reagudizações dos sintomas depressivos, com o pior importante no quinto ano da faculdade. Ela se recorda nessa fase de ter uma total falta de energia para realizar as atividades, fez uso de venla até 225mg por dia, finalizou a graduação deprimida e desmotivada para prestar prova de residência médica. Nessa época, começou a dar plantão de clínica médica em diferentes hospitais, mas por longos períodos trabalhava poucas horas por semana em virtude da sua falta de energia e apatia. Há três anos começou a trabalhar no PSF na periferia de São Paulo e devido recaídas começou a fazer uso de trazodona 150, associá-lo à venla 225. Em 2017, se casou com um amigo da faculdade, mas acreditava que em virtude da depressão e sua constante falta de energia e disposição, o seu casamento durou apenas um ano. Melhor que Neymar, que durou só algumas horas. Com a separação conjugal, a paciente apresentou o pior importante do quadro e passou a apresentar a ideação suicida. Foi prescrito do Loxetina 90, mantido a trazodona 150, com melhora pouco expressiva. Nesse contexto, chega para avaliação, nega a doença de base, nega tabagismo, etilismo, não realiza atividades físicas, mais uma. A mãe com depressão crônica, a irmã com depressão e transtorno do pânico, história familiar de trombofilia, o exame consciente, orientada, mas uma falo lentificada, humor deprimido, e ela tinha ideação suicida, era um caso arrastado e grave. O exame farmacogenético dela. Ah, vamos ver a listinha? Quem quer ver a listinha, olha aqui. Então vamos lá usar a celeginina para ela, certo? Vamos pôr a agomelatina em um quadro grave desse aqui. Então, 2D6, metabolizador ultra rápido, lascou aqui. Qualquer medicação da família de 2D6, eu vou provavelmente ter que chutar uma dose lá em cima. Então pode pôr na conta aí, fluoxetina, fluvoxamina, duloxetina, paroxetina, vários antipsicóticos, quase todas as medicações psiquiátricas dão uma encostada em 2D6. Então, aqui você já começa a complicar a sua vida. Mas você fala, então está tranquilo, vamos para o 2C19, ultra rápido. Começa a complicar de novo, o que eu vou ter que usar? Já lascou sertralina, citaloprã, citaloprã. Aí você fala, não, não, vamos tranquilo, está indo bem. Para o ABCB1, resposta reduzida, nada vai chegar no cérebro dessa gentil senhora, jovem colega. Aí tem outros receptores, mas não dá para alongar aqui. FKBP5, mais um trio do inferno aqui, olha só. Cortisol aumentado desde a sua vida toda. GSK3β, vamos usar lítio. Tem indicação aqui, é o que eu falo. Essa paciente tem indicação de lítio por ideação suicida. SLC6A4, CL, o famoso meia bota, boca, resposta favorável. Então, MC4R, que é o gene da obesidade central. Esse gene aqui, a obesidade genética, quem tem esse gene junto com HTR2C, aumenta muito o risco de ganhar peso com as medicações. Principalmente se eu for falar olanza, clozapina, mirtazapina, as medicações com perfil antihistamínico. Tomem cuidado com esse gene. Essas medicações já dão ganho de peso por si só, com esse gene pode ser pior. Bom, então vamos lá. O que a gente faz com uma paciente dessa? Certo? Isso mesmo, a gente faz isso mesmo. Reza, manda para alguém, para um colega do lado. Conduta estaloprã 30mg por dia. Por que estaloprã? Vamos pegar o estaloprã porque ela tinha receptor de serotonina funcionante, ela tinha receptores de serotonina funcionante, ela era uma ultra rápida de 2C19, então vou ter que chutar uma dose mais alta, que não vai valer 30mg. Ela tinha um ABCB, um hiper expresso, ou seja, não vai entrar 30mg no cérebro dessa paciente, porém a gente tem que usar alguma coisa. Então, essas coisas foram feitas nessa intenção. E ela me mandou a mensagem, bom dia Luiz, estou escrevendo para dar boa notícia, eu já tomei vários antidepressivos, isso você já sabe, blá blá blá, mas não sei se o estaloprã, ah, o metilfolato, esqueci de falar do meu amigo metilfolato, não vai dar muito tempo aqui, mas o metilfolato, quem tem uma alteração em dois genes, C677T e A1298C, que vocês vão ver nesses exames de farmacogenética, você fala, Luiz, eu não tenho dinheiro para fazer exame de farmacogenética, vocês conseguem fazer a avaliação de MTHFR, que é metiltetra-idofolato-edutase, em qualquer laboratório, entre R$ 150 e R$ 800, dependendo do nível de chiqueza do laboratório. E aí vocês vão ver esses genes, e vocês vão ver se o paciente é heterozigoto ou homozigoto. Pacientes homozigotos, tem um capítulo só de metilfolato no livro, pacientes que são homozigotos de qualquer uma dessas mutantes, eles podem perder de 10% até 70% da capacidade de transformar ácido fólico em metilfolato. Quem não tem metilfolato, o que acontece? Vamos mostrar aqui rapidamente. O metilfolato, ele é o ciclo da destruição da homocisteína. E ele também faz uma coisa que chama BH4, que é biopterina. O que é a biopterina? Leia um livro do Stahl, é muito bom, indico, meu ídolo. A biopterina é um cofator da formação de serotonina, noradrenalina e dopamina. Então ela entra aqui junto na triptofana e hidroxilase, o BH4, que é a biopterina, vai fazer formar monamina. Se forma monamina, esse paciente tem um benefício. Então foram estudados nos Estados Unidos, o FDA aprova uma dose 30 vezes maior de metilfolato do que uma pessoa comum, para pacientes com depressão que não respondem a inibidor seletivo de recaptação de serotonina e tem alteração do ciclo do metilfolato. Luiz, é muito específico. Então o que eu aconselho? Paciente com depressão, não tanto com ansiedade, mas com depressão, quadros, avaliem MTHFR e vejam se vale a pena pôr metilfolato. Luiz, eu quero prescrever metilfolato. Tem no Brasil? Ainda não, mas isso vai ser por pouco tempo. Tem nos Estados Unidos, que dá para importar, ou manda manipular se você confiar. É aí que é o problema, cada um tem seus problemas. Então a dose é grande, a dose é alta, a gente titula normalmente 5mg na primeira semana, mais 5 na segunda semana, mais 5 na terceira semana, chegando em 15. Por que titula? Porque alguns pacientes podem ficar ansiosos com metilfolato, porque o metilfolato pode metilar a CONTE. Você fala, Luiz, está ficando complicado. Quando eu metilo a CONTE, eu diminuo a atividade da CONTE, e a CONTE é o cara que destrói principalmente dopamina. Se eu diminuo a destruição de dopamina, eu aumento a dopamina. Então como a bupropiona faz? Isso pode dar insônia, isso pode dar ansiedade, mas melhora a depressão. Então vocês vão ver que alguns pacientes que tomam metilfolato vão melhorar, eu já vi coisas fantásticas, você fala, meu Deus do céu, por que eu não descobri uma coisa boba, uma vitamina, mas faz muita diferença, e eu não sou ortomolecular e nem nada disso. Mas isso tem aprovação de um estudo de papacostas lá nos Estados Unidos, que é muito importante. Então leiam sobre esse tema. Então essa paciente estava aqui com o seu excitalopram, 30mg, e aí o que ela falou? Foi lá para o seu metilfolato. Então eu não sei o que foi, os dois juntos, provavelmente os dois juntos. Estou melhorando a cada dia, muito obrigado. Você e a família estão nas minhas orações, que bonitinho. Aí eu falei, o estaloprano tem que ser em dose alta mesmo. Aqui, poxa, que notícia boa, mocinha. Vamos longe, é o famoso não importa o santo, importa o milagre. Realmente o metilfolato em caso de deficiência grave, como o seu, tende a fazer efeito e tal. Ela vai tomar o resto da vida? Não sabemos ainda. Qual a segurança de metilfolato no resto da vida? Não sabemos ainda. Usa em grávida? Não, a gente usa metilfolato 0,8mg em grávida. Não é para usar essas doses de 15, porque não tem estudo ainda.